e para você que continua conectado e que ainda não se inscreveu mas tá aqui assistindo eu quero já te fazer o convite se inscreve no canal que é para você receber aquelas mensagens no seu celular olha tem um novo vídeo e aí você vendo a notificação querendo assistir já clica lá é o primeiro a assistir e saber das novidades aqui no canal Ceará acontece e atendendo uma denúncia que veio lá de camocinho sobre aquela população de urubus que tava nas ruas pode ter até diminuído um pouquinho mas é interessante a gente salientar aqui que outras pessoas que leram a matéria chegaram a citar que na cidade deles também tem muito urubu inclusive a gente sabe que que urubu é uma ave que de certa forma faz bem para o meio ambiente agora quando é em grande quantidade ele fica feio né pessoal fica feio é um monte de urubu urubus aí nas ruas em cima das casas por conta do acúmulo a questão principalmente do lixo de que muitas pessoas muitas das vezes desrespeitam o horário de colocar o lixo muitos colocam o lixo depois que o carro passa isso é fato eu já registrei e eu tenho como provar muitas pessoas colocam o lixo depois que o carro passa e aí teve uma mulher no grupo dizendo que 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 o cabeça branca aqui segundo as palavras dela que eu tava querendo culpar a população eu não eu fiz três indagações vocês vão querer culpar quem é culpado é a gestão é a empresa da coleta de lixo ou é a população e aí teve gente bem sensata que eles são os três que na verdade gente todo mundo tem um pouquinho dinheiro e a gente não pode inventar certas pessoas que realmente coloca lixo após o carro passar coloca lixo em local inadequado aonde não está ali explícito para colocar lixo eu vou dar só um exemplo aqui na cidade de martinobra tem um tem dois locais de colocar lixo próximo a um posto de de saúde mora fé eles colocaram para colocar lixo lá do outro lado da da CE tem um de um lado e tem outro de outro mas você acredita que ninguém lá do conjunto que eu moro sair atravessa a pista para colocar lá do outro lado não vai jogar ali ao lado do povo de saúde onde tem um canteiro central aí joga lá de tudo entulho galho de árvore então assim eu acho tudo bem eu não sei nem o que dizer eu não sei nem o que dizer eu acredito que precisa ter lei precisa se educar e saber precisa também que a empresa responsável pela coleta ou a prefeitura coloque novos coletores todo ano pelo menos renove os coletores duas vezes no ano tempo que tem como coloque locais adequado e é do que o povo ó lixo na rua tal o carro passa tal tal dia tal porque como sim depois dessas denúncias intensificou sua campanha em rádio internet e carros volantes passando na rua mas aí eu te pergunto isso vai fazer com que melhorem ó meu pai do céu a cada dia que passa em vez do povo se educar fica pior e eu me envergonho disso muitas vezes eu coloco o lixo dentro do carro e ando com ele até um determinado local e coloco mas fazer o que né nem todo mundo tem essa consciência a prefeitura está fazendo o papel dela fez a campanha como eu disse nos meios de comunicações os diversos meios de comunicação agora resta você você cidadão fazer o seu papel para garantir nossa cidade limpa precisamos de você não jogue lixo na rua amarrem seu lixo em sacos plásticos e só jogue fora nos dias e horários que o carro do lixo passar assim você garante sua rua limpinha e mais saúde para sua família prefeitura de como sim passou o carro lá com a máquina tirou sofá velho tudo tudo que é de mudança de um terreno baldio quando pensou que não estavam lá jogando tudo novamente então assim complicado mas fazer o que a prefeitura que tem que colocar limite e se cobrar multar mas tem um tem medo né os gestores tem nenhum vereador cabra macho que coloca um projeto de lei nem o executivo que realmente moraliza essa situação para fazer o que então aguente a língua do povo um grande abraço até a próxima fique com Deus